Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Queima 48 Horas Evolution. Vocês estão preparados? Hoje nós vamos fazer uma aula de abdominal deitado. Mas antes dessa série de abdominais deitados, eu vou fazer um aquecimento de 6 minutos e meio com 3 tipos de exercícios que vocês podem estar optando a fazer como forma de aquecimento, algum com impacto, outro com menos impacto ou sem impacto nenhum. E aí vocês podem estar escolhendo, não só nesse vídeo agora, mas também nos demais vídeos de aquecimento do meu canal, tá? Por quê? Porque eu me preocupo muito com a saúde das articulações e eu entendo que tem algumas pessoas que têm certas limitações de movimento, ok? Então para não comprometer com altos impactos, então eu vou mostrar essas 3 formas. Depois de feito esse aquecimento, nós vamos partir para a parte principal da aula, que é o abdominal deitado. Se por um acaso acontecer de algum de vocês não poder fazer o abdominal deitado, eu vou deixar a descrição do meu link de abdominais em pé. Para que vocês busquem lá no link e façam então os abdominais em pé, ok? Então vou dar essas duas opções para que ninguém deixe de fazer a aula. Vamos alongar então. Vamos lá? Um pé na frente, outro atrás. Vamos lá? Alonga. Sobe. Bora, vai. Troca de perna. Deixem sempre garrafinha de água e toalhinha próximo a vocês, ok? Vamos lá? Vamos lá? Isso. Pés apontados para frente. Vamos lá agora, ó. Segura no pezinho. Isso. Vamos lá? Alongando a coxa. Outro lado, vai. Vamos lá? Vai. Vamos alongar a linha de cintura. Outro lado, vai. Isso. Vamos alongar o bracinho. Outro lado. Outro lado. Isso. Vamos esticar bem o corpo. Puxa o ar. Isso. Relaxa. Aí vamos alongar a coluna à frente. Puxa. Flexiona, abaixa. Sobe devagar. Isso. Muito bem. Vou acionar o cronômetro então para o nosso aquecimento e depois vamos partir para a parte principal, ok? Só um minuto. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Já são 20 segundos de colo e chinelo. Esse tem impacto. Vamos lá. Vamos lá. Aí atenção. 45 segundos de avanço. Se a pessoa puder abaixar bem, pode abaixar. Se não, abaixa menos, ok? Se a pessoa puder abaixar bem. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção Toque no pé O toque no pé 20 segundos também Não tem tanto impacto Trabalha a linha de abdômen É muito bom Vamos lá, vamos lá Isso Vamos fazer com agachamento Toque no pé com agachamento O agachamento 45 segundos Isso Vamos lá, vamos lá Muito bem Isso Vamos lá, capricha Capricha Vai controlando a respiração Ok Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 20 segundos Empurrar o moro Isso Também tem menos impacto Quem quiser optar É uma excelente Sugestão De aquecimento, ok Vamos nessa Vamos lá, vai Isso Vamos lá Vambora Vambora Maravilha Vou repetir a série Vou fazer pole chinelo 20 segundos Sobe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem Muito bem Agachamento Vamos lá 45 segundos Vamos lá Vamos lá Vambora 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 Vamos lá Bora Atenção Toquezinho no pé Vambora, vambora Atenção Avanço Aprecha, vai Muito bem, muito bem Isso Vamos lá, vamos lá Vambora, vai Esse é só o aquecimento Vamos juntos Vamos lá, vai Bora Vamos empurrar Agachamento 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 Vamos lá Vamos lá, capricha Vambora, vai Não para, hein Pessoal Vamos lá Vambora, vambora Muito bem Muito bem, esse é o aquecimento Vamos partir para a parte principal Vou colocar o cronômetro de novo E vamos nessa Toma uma água Enxuga o suor E vamos nessa Deixa eu programar aqui Valendo Primeiro exercício Primeiro exercício Flexiona o joelho Mãozinha atrás da nuca Queixo para o alto Balança Mantenha o queixo lá no alto, hein Nada de vir com o queixo próximo ao perco Queixo para o alto Para concentrar a força No abdômen Solta o ar Puxa Solta Puxa Isso Vamos lá Força somente No abdômen, hein Vamos lá Atenção Cotovelo Contrário Do joelho Cotovelo Contrário Do joelho Solta Puxa Solta Puxa Puxa Mantenha a cabeça firme Cabeça firme Vamos lá Vamos lá Não façam força no pescoço Tem que ser no abdômen Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Isso Bora Vamos juntos Vai Atenção Mantenha a perninha para o alto Abdominal Com a elevação Com a elevação da perna Solta o ar Puxa Solta Puxa Mantenha o queixo para o alto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Braços abertos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vambora Vambora Vamos lá Vamos lá a cabeça para o alto ou no chão, vai de cada um ok, solta o ar, puxa, solta, puxa, vamos lá, vamos lá, se quiser fazer com a perninha mais encolhida, também pode, se quiser fazer com ela mais reta, também pode, ae, vamos para a segunda série, capricha, vamos lá, vamos lá, bom pessoal, sente o trabalho do abdômen, esse trabalho aqui é de abdômen superior, contrai aqui a linha de quadril para deixar a coluna inteirinha no chão, ok? isso, agora vamos trabalhar o abdômen, vamos lá, 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 isso, vamos lá pessoal, vamos embora, vai, vamos vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, atenção, perninha para cima, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pode deixar a perninha colhidinha, pode deixá-la apoiada numa cadeira, por exemplo, ok? quem quiser deixá-la mais para o alto, também pode, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos vamos lá, 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 vamos lá É importante deixar a mão embaixo Para não forçar a coluna Quem quiser deixa a cabeça alta Ou cabeça baixa Vamos lá, vamos lá Bora Vamos lá, não desiste, hein Vamos junto comigo Atenção Vamos fazer o abdominal curtinho Essa série fazendo o movimento mais curto Essa vai queimar, hein? Vamos lá É o desafio, vambora Vamos, vamos, vamos Junto comigo, vai Vamos lá, vamos lá Queixinho para o alto Vamos Vambora, vambora 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 Vamos lá Vambora 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 Vamos lá Vambora 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 Queixinho Tem que ser bem próximo ao peito Para não cansar o pescoço Vambora, vambora Vamos Firme Vamos lá, vamos lá Aguenta Atenção Aê Que maravilha, pessoal Eu vou ensinar um alongamento aqui de compensação Para a região lombar Que deve estar incomodando um pouquinho, tá? Então, o que vocês vão fazer, ó Flexiona o joelho Apoia o dedinho no chão Ergue o quadril E vamos descer bem devagar, ó Isso Mais uma vez, vai Ergue Ergue bem alto o quadril Desce bem devagar Isso Passou Muito bem Abraça a perninha Se possível Coloca a cabecinha Próximo ao joelho Estica bem o corpo Aê Vamos levantar devagar Muito bem, pessoal Que maravilha Olha, estou muito contente Com o comentário de vocês E, portanto, eu aguardo A inscrição de vocês O joinha de vocês O comentário Qualquer dúvida Pode falar comigo Ou pelo comentário do YouTube Ou no meu WhatsApp Eu sempre estarei pronta A ajudar vocês Não esqueçam Que quem não puder fazer Essa série De abdominais deitados Tem lá na descrição Do vídeo Eu vou colocar o link Do abdominais em pé, ok? Então Um grande beijo Fica na paz de Deus E até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau